HERS DESPORTIVO Sejam bem-vindos a mais uma edição HERS DESPORTIVO Estamos novamente de volta à sua companhia para lhe dar o melhor, aquilo que merece destaque do desporto, das últimas horas, dos últimos dias de futebol em plano de evidência registro também para modalidades como o hóquei em patins e ainda o futsal, o atletismo e o triatlo, entre outras Por falar em futsal, é precisamente com o futsal que vamos começar não pelas melhores razões, bem longe disso isto porque o distrito, o desporto do distrito de Santarém ficou manchado por cenas pouco dignas, neste caso no final do jogo entre Lourinho Serense e Fute Almeirim, a contar para o distrital de futsal da Associação de Santarém Embate que foi ganho pelos almeirenenses 6-8 Com recurso às redes sociais, o emblema da capital da Sopa da Pedra denunciou agressões desde logo a um jogador que terá sido atingido com uma garrafa de cerveja na cabeça O texto do Fute Almeirim aponta nesse sentido, sublinhando que um dos seus atletas por azar, tinha o seu carro estacionado em frente às escadarias do pavilhão do Lourinho Serense onde permaneciam adeptos, treinadores e jogadores da equipa, precisamente do Lourinho Serense que estavam, diz o Fute Almeirim, em provocações constantes Enquanto o jogador do Fute Almeirim, mais um colega que seguia com ele se preparavam para sair com o carro, foram barrados por várias pessoas Quando ambos saíram do carro, pedindo que se desviassem para poderem seguir viagem um dos jogadores do Fute Almeirim foi brutalmente e covardemente agredido por um colega da equipa adversária que lhe partiu uma garrafa de cerveja na cabeça e riscando ainda o carro da vítima O criminoso, aqui um termo colocado entre aspas por este comunicado do Fute Almeirim após ter efetuado estes dois delitos, sabendo que tinha sido chamada A autoridade, neste caso a Guarda Nacional Republicana, para além do socorro para o atleta agredido, que estava a sangrar-se da cabeça, covardemente não assumiu os seus atos e colocou-se em fuga antes que as autoridades chegassem O atleta vítima seguiu para o hospital na viatura do Inem enquanto a Guarda Nacional Republicana se viu obrigada a pedir reforços Tal era o nível de altercação dos atletas e membros da equipa da casa denuncia o Fute Almeirim O Fute Almeirim, que neste mesmo comunicado deixa um conjunto de questões vão passar em colmes estes atos praticados por um atleta da casa em termos de justiça criminal e desportiva É uma questão Deve o clube da casa ser responsabilizado e penalizado desportivamente após permitir que a equipa que recebeu em sua casa não foi dignamente respeitada Podem vender-se bebidas alcoólicas em garrafas de vidro numa coletividade desportiva dando aso a que tais agressões possam ocorrer E ainda questiona o Fute Almeirim o que dizer da falta de ética na recusa aos atletas aos atletas do Fute Almeirim de utilizarem o seu espaço para comer umas chantes após o jogo Questiona ainda a formação almeirinense se a Associação de Futebol de Santarém vai fazer alguma coisa ou irá permanecer em silêncio Já o lourice herense reagiu a estas acusações e em comunicado também na rede social Facebook garante que os seus elementos são estranhos A todos os desacatos ocorridos na via pública repudia qualquer tentativa de colar a instituição aos mesmos Mas se acrescenta que compareceu no local a GNR e que pode comprovar que nada dos alegados factos tem qualquer conexão com o lourice herense que diz ainda que se encontra completamente disponível para ajudar as autoridades na busca da verdade inclusive a disponibilizar as imagens das câmaras internas de vigilância reservando-se no direito de agir judicialmente contra todos aqueles que procurem colar a instituição a desacatos aos quais é completamente alheia refere então o lourice herense Deixamos esta notícia nada digna do desporto do distrito de Santarém para lhe dar conta que o Sporting de Tomar cumpre neste 26 de fevereiro 109 anos de existência Está em causa um percurso ímpar de uma das grandes referências do desporto na Pantino e da região centro de Portugal O nome que hoje, mais do que nunca, é reconhecido nacional e internacionalmente pelo desempenho no Hockey em Patins onde a sua equipa sénior está no lote das melhores do mundo Como é tradição, o Sporting de Tomar irá reunir sócios, adeptos e amigos no jantar de comemoração no próximo dia 9 de março a partir das 20h no restaurante Afamiliar As reservas podem ser feitas pelo número de telefone 249-323-473 ou ainda pelo mail geral arroba sct.pt Os adultos pagam 20 euros enquanto que as crianças com idade entre os 6 e os 11 anos pagam 12 As crianças até aos 5 anos têm direito à presença gratuita E por falar no Sporting de Tomar se agora a equipa sénior de Hockey em Patins recebeu e venceu o Hockey de Barcelos por 3-2 em jogo da 18ª jornada do Nacional Maior Os Leões deram um passo de gigante para assegurarem o 5º lugar da fase regular desempenho que iguala a melhor prestação alguma vez alcançada pelo Sporting de Tomar numa primeira divisão Está a ser uma época fantástica da formação de Nuno Lopes que está apenas, refira-se, a dois pontos do Benfica Vamos aos resultados daquela que foi então a 18ª jornada Sporting 3, Porto 3, Murches 3, Benfica 4 Oliveirense 3, Hockey Club de Braga 1 Turquel 3, Fama License 1 Carvalhos 4, Juventude Pacense 6 Sporting de Tomar 3, Hockey de Barcelos 2 e Ribadave 4, Valongo 2 Na frente, Oliveirense, agora mais isolada tem 49 pontos Segundo o Sporting com 44 Terceiro o Porto com 43 Quarto o Benfica tem 38 tem apenas mais 2 pontos do que o Sporting de Tomar que é quinto e tem 36 Sexto o Hockey de Barcelos com 28 Sétimo Valongo com 22 Oitavo o Juventude Pacense com 21 Nono Murches com 19 Décimos Ribadave e Hockey Club de Braga com 17 Décimo segundo Fama License com 15 Décimo terceiro o Turquel tem 14 pontos Décimo quarto e último é o Carvalhos que tem apenas 1 ponto conquistado Vamos agora à análise da jornada com Pedro Favinha ele que é comentador da Hertz para o Hockey em Patins Não houve grandes destaques nesta jornada a nível de surpresas Na minha opinião há aqui o Carvalhos que continua a não fazer depois do empate em que dados o despedimento do Paulo Freitas com o Barcelos 8-8 em Barcelos em casa com um adversário direto perde 4-6 com a gente do Pacense Isto já vou-me repetir em relação ao que já disse esta equipa do Carvalhos não foi feita para a primeira divisão o primeiro treinador Vítor Pereira pagou a fatura mas quem entrou não tem feito melhor e os resultados falam por si tirando o empate em Barcelos a semana passada pouco ou nada tem feito esta equipa do Carvalhos O Mouros dificultou a vida ao Benfica depois de estar a ganhar 4-0 O Mouros ainda chegou ao 3-4 e esteve ali ranhido até ao fim só valorizou a vitória do Benfica neste caso O Sporting a 2 minutos do fim estava a ganhar 3-1 deixa-se empatar contra um Porto forte e aqui destaco a vitória destaco que ser a vitória que dá a liderança isolada a Oliveirense para mim é o destaque desta jornada é uma Oliveirense que está a se assindimentar como uma equipa candidata ao título com um treinador que chegou pela primeira vez a Oliveira das Meis e que trouxe alguns jogadores vinhos de Valongo onde ele estava a treinar o Ed Bosch e está a fazer um excelente trabalho está neste momento com 49 pontos à frente da classificação vamos ver depois deste play-off se esta Oliveirense tem traquejo para se bater com os mais fortes no resto do campeonato e nas fases a eliminar depois aqui destaca a vitória do Turquiel 3-1 sempre ao Flamengo e licença também que é um Turquiel que para mim praticamente só vai ganhar em casa é uma equipa que não está detalhada para ganhar fora dada a maneira como joga é uma equipa que joga um hockey que se abre muito a nível de ataque mas no seu pavilhão acaba por conseguir ter mais frutos do que propriamente fora e depois vou destacar um grande jogo de hockey para quem viu ontem a nível tático que é o do Sporting com o Mar Barcelos são duas equipas na minha opinião muito equivalentes a nível de valores de plantel muito bem treinadas agora com o Rui Neto deixa também ser um excelente treinador e quem viu ao vivo e quem viu através do online como eu vi foi um grande jogo de hockey taticamente foi um dos jogos mais bonitos de ver a nível como treinador ver as duas equipas apesar de terem encaixado uma na outra ambas tentaram de todas as maneiras daquilo que treinam durante a semana mudibriar a outra enganar a outra no ponto e isso para quem percebe quem está atento à nossa modalidade foi bonito de ver a maneira como o Nuno tentou pôr a equipa a jogar de várias maneiras para contrariar um Barcelos forte e eu acho que eu ouvi as palavras do Nuno no final e concordo plenamente com ele a equipa do Sporting de Tomar está mais adulta a defender neste momento apesar de que os últimos resultados não tenham sido tão fortes nesse capítulo mas conseguiu neste jogo contra uma equipa forte gerir os tempos de jogo não foi uma equipa que se deu à morte normalmente se dá quando está a ganhar por um 0, 2-0 e continua atacada da mesma maneira como se tivesse 0 a 0 ou ganhar por 10 foi uma equipa cínica no bom sentido da palavra gerir os tempos de jogo os tempos de posse de bola só que infelizmente para a equipa do Nuno um 0 nunca chegava e o Barcelos sempre em boas jogadas individuais fez golos isto fez com que o jogo fosse sempre um jogo equilibrar a nível de resultado indeciso em relação ao que seria o resultado final mas sempre nem uma luga nesta equipa de Nuno Mopes com o 3 a 2 do André Centeno para mim é um gesto técnico fabuloso de oportunidade pleno de quem sabe e conhece aquilo que tem de fazer faz-me e o passo do Xanoca Pedro e o passo do Xanoca para André Centeno exatamente eu ia chegar aí é porque o André Centeno é inteligente a entrar no meio dos dois jogadores defensivos do Barcelos e o Xanoca a leitura de jogo faz é meter-se a bola redonda como se fosse no futebol mas no Xanoca também se pode utilizar o termo para aquele toque subtil de stick ao ângulo direto do Conti é qualquer coisa de fabuloso e dá um justo vencedor desta equipa do Nuno o Nuno frisou também uma situação que eu concordo que eu também acabei de dizer agora a equipa ainda não aprendeu totalmente no jogo o jogo de doque tem 50 minutos e a equipa do Sporting ainda não aprendeu a gerir na socialidade esses tempos de jogo ainda lhe falta alguma maturidade apesar de ter alguns jogadores experientes mas também tem muitos irreverentes que gostam de ter bola e de pintar e de partir para cima dos adversários o Nuno ainda tem que conseguir domar esses atletas esses cavalos que o Rio e o Lucas que só vem baliza e tem que nas alturas em que tem que pôr gelo no jogo tem que o conseguir porque só daí tiram benefícios e com certeza vão ganhar ainda muito mais jogos do que aqueles que têm ganho porque têm qualidade até desde chega esta equipa do Nuno Lopes Pedro, o Favinha comentador se aderte-se para o Hockey em patins o Sporting do Tomar deu assim um passo de gigante rumo à conquista do 5º lugar nesta fase regular ainda com a 4ª posição de baixo de olho Aerte acompanhou os Leões neste embate com o Hockey de Barcelos com o relato de Rubo Galhão vamos ficar com a análise ao que aconteceu o Sporting o Sporting do Clube do Tomar bate a turma do Hockey em Clube de Barcelos por 3 balas a 2 que jogo deu o Hockey para ter jogo frenético jogo disputado do 1º ao 1º segundo apenas ali 10-12 minutos da 1ª parte em que as equipas se foram estudando mutuamente que jogasse que vitória do Sporting do Clube do Tomar o empate também ilustrava bem aquilo que foi esta partida mas uma vitória realmente do suor da guerra da determinação do querer daquilo que foi o jogo da turma do Sporting Clube do Tomar que depois de ter vencido no jogo da 1ª volta por 5 balas a 3 em Barcelos hoje consegue também uma vitória dificílima perante uma excelente Hockey uma excelente equipa do Hockey Clube do Barcelos grande jogo da turma comandada por Rui Neto a equipa do Hockey em Barcelos sempre muito bem em termos defensivos ali muito melhor trabalhada em termos daquilo que é o seu foco no jogo sempre à paraquilo sobretudo com Miguel Rocha no jogo direto para o desvio no 2º posta do jogador avançado da equipa do Barcelos e também com uma mudança com as entradas de Alvarinho e também Vierinha um Barcelos que fez uma grande prestação também grande jogo do Hockey Batista o que é certo é que o Sporting Clube do Tomar foi befejado também pela sorte conseguiu o 3º gol numa altura crucial num desvio fulcral numa altura exata num momento importante da partida por parte de André Centeno a fazer o resultado final e a colocar o Sporting Clube do Tomar com 36 pontos nesta altura que a grande campeonato a equipa de Nuno Lopes vai fazendo nesta época 2023-2024 com o Hockey Clube do Barcelos agora com o novo de Molano o professor Rui Neto à procura de atalhar caminho recuperar tempo perdido pontos que entretanto foram desperdiçados ao comando de Paulo Freitas obviamente aqui é um Barcelos que vai ter realmente uma equipa mais personalizada com mais índice em termos do foco defensivo com mais qualidade de jogo o Rui Neto que trabalha muito bem as duas equipas sobretudo naquilo que é o processo defensivo à procura de pontuar em todos os ringos de Portugal um grande jogo prendeu a vitória para o Sporting Clube do Tomar o empate assentava também na perfeição porque foi realmente um jogo em que houve muito, muito equilíbrio nesta 18ª jornada lembro que durante a semana na noite desportiva da quinta-feira haverá a transmissão do jogo o último jogo é a despedida do Sporting Clube do Tomar afrente aos catalães do Leida jogo em direto a partir das 21h com a transmissão claro na Rádio Eres naquela que será o último confronto da equipa do Sporting Clube do Tomar na Liga dos Campeões e no próximo domingo haverá futebol e também ok em empatiz lembrando que de primeira e amanhã haverá também um jogo um clássico em termos daquilo que é o futebol do Ribatejo frente a frente a União do Tomar e União de Santarém jogo para acompanhar também direto a partir das 15h na tarde da desportiva que começa com o Homem do Lamp a partir das 14h para já vai vendo ali também algum burburinho em termos do público afeto à equipa do Barcelos que para já não passam de confrontos em termos de a Pupus de um lado e do outro nada mais do que isso tudo sanado o mais importante é que terminou um grande jogo de Hockey Patins foi um privilégio estivemos aqui lado a lado de braço dado com a Rádio Capa do Tominho um grande abraço para o Miguel Bastos um grande abraço para todos aqueles que estiveram no norte do país a acompanhar também a transmissão da Rádio Eres neste jogo fantástico de Hockey Patins que colocou frente a frente o 5º classificado de Sporting Clube de Tomar e o 6º classificado na tabela classificativa o Hockey Clube de Barcelos Rui Bogalhão aqui na análise esta vitória do Sporting de Tomar na recepção ao Hockey de Barcelos na reportagem Nuno Lopes treinador do Sporting de Tomar disse que o resultado assenta bem ao que a sua equipa fez considerando que a primeira parte foi dos que os seus jogadores melhor controlaram o adversário assenta-nos bem a todos acima de tudo à moldura humana que aqui estava hoje falta só um bocadinho da bancada portanto fica o repto já para o próximo quinta-feira fica o repto para o resto da bancada encheram o resto da bancada ainda falta o jogo foi um jogo na primeira parte talvez das primeiras partes em que nós conseguimos controlar melhor o adversário porque estávamos a ganhar um zero e por norma nós não sabemos jogar muito a especular e eu acho que ainda podíamos ter feito um bocadinho mais isso para não corrermos riscos absolutamente nenhums na segunda parte acho que fomos um pouco infelizes da forma como sofremos os golos nomeadamente um atrás da baliza o Xanoca tenta cortar a bola e é manifestamente infeliz e depois lá está eu acho que ia decidir quem estivesse à frente do jogo felizmente nós num contra-ataque conseguimos marcar um golo justo para o Centeno também fazer um golo ao Barcelos e para nós depois era gerir e sofrer mais um bocadinho Marante a grande nível tal e qual como o Conte não há dúvida nenhuma disso mas acima de tudo foi um jogo de hóquei adulto nunca em anos anteriores o Barcelos ganhava o jogo porque nós perdíamos a cabeça não é perder a cabeça mas nós arriscávamos em situações que não devemos nós estamos mais adultos estamos mais crescidos fomos felizes num ou noutro lance também tirámos sempre gente do banco com com o sinal mais e houve só o início da segunda parte que eu penso que adormecemos um bocadinho o jogo e acho que temos que saber entrar com outro ímpeto tanto no início como nos arranques do jogo na primeira e segunda parte temos que ir para cima do adversário temos que correr um bocadinho mais e jogar um pouco mais coletivo e menos no um para um de resto acho que é uma análise técnica hoje porque tem que ser mas acima de tudo fica estamos perto do nosso objetivo estamos muito perto dele temos que trabalhar ainda muito para lá chegar agora é descansar e retomar a última jornada da Liga Europeia que um bocadinho de amargo de boca para mim para mim para a equipa mas talvez na quinta-feira não sei não sei o que é que vai acontecer mas ver se conseguimos ter a equipa toda quinta-feira porque nunca tivemos a equipa toda na Liga dos Campeões não tivemos a equipa em Leida não tivemos a equipa infelizmente depois não tivemos a equipa por causa do daquela agressão bárbara do Gui deu aquele castigo exemplar que eu nunca vi no Hockey Patins vamos vamos aguardar pelas próximas que venham aí logicamente que isto o próximo se calhar vai ser o Tato porque o castigo ainda não saiu mas voltou à equipa por razões diferentes sim sim mas não faço ideia ao do Tato ao do Soto portanto há não sei se há mais algum nas mesmas condições mas pronto é o tem alguma explicação para isto já perguntei isto mais que uma vez não consegue perceber isto não há mais modalidade nenhuma nesta 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 situação agora eu eu acredito vamos lá ver é o regulamento foi definido assim as pessoas estão a cumprir as pessoas estão a cumprir as leis e eu aí não tenho que interferir não tenho posso não concordar ou podemos não concordar aliás o que é que se pede em todas as modalidades se olharmos para as outras é celeridade nos castigos independentemente do que é que possa acontecer mais ou menos isto só agora vão levar isto não sei até onde com que intenção enfim somos de tomar orgulhosamente Sporting tomar com muito cabral intermetidos onde onde não nos querem mas nós teimamos em lá estar com 500 mil de diferença hoje por exemplo mas estamos cá valentes para o que der e vier isto é motivo de orgulho e nós é nestas alturas que não temos que nos esconder nem temos que andar aqui com politicamente corretos temos que assumir aquilo que somos com muito orgulho trabalhamos muito e queremos muito estes lugares e lutamos muito todos portanto por isso os prémios vão semana a semana estamos perto do prémio que eu quero portanto vamos aguardar por isso só voltando ainda hoje ouvi hoje uma pergunta mais técnica o Sporting tomar segurou aquela décima falta que o Barcelos andou à procura até ao final isto é jogar à equipa grande é sem dúvida e eu tive para mexer na equipa nesse momento e não mexi porque a quadra que estava em campo estava a defender tão bem e estavam os timings corretos o Lucas começou a ficar um bocadinho cansado e o Xanoc igual e eu só mexi na equipa acima de tudo que eles foram honestos e era o cansaço que podia dar uma falta daquela o Gui aí e o Centeno tiveram exemplarmente e é preciso isto portanto eles sabem isto é o foco é a determinação e não há dúvida ainda conseguimos meter o Barcelos também nas nove faltas mas depois eu quero mais ataque quero atacar mais quero mandar mais no jogo ainda não consegui chegar aí mas espero que consegui breve olha Nuno o Rui Borgalhão hoje faz anos ele que acompanha o Sporting tem que tomar em todos os jogos uma mensagem para ele uma mensagem é parabéns parabéns para ele tem muitos anos de vida que nós vejamos e a vitória hoje é dedicada ao Rui Borgalhão Nuno Lopes técnico do Sporting de Tomar já do lado do Barcelos Rui Neto também treinador disse que as duas equipas tentaram equilibrar-se e classificou a arbitragem como uma vergonha falamos de hóquei falamos de duas equipas que se equilibraram muito se tentaram de um lado uma ou outra em termos táticos com muita riqueza tática para quem quisesse ver este jogo tanto de um lado como do outro e um jogo extremamente equilibrado o Tomar venceu parabéns ao Tomar e eu disse que foi uma vergonha porque os erros foram todos contra o Hóquei de Barcelos só por isso não é nada agora num jogo tão equilibrado num jogo em que o promenor se define nós não temos nada não temos uma situação a nosso favor são todas marcadas contra nós não é fácil não é fácil nós temos que voltar contra estas adversidades todas agora de qualquer forma penso que a minha equipe e as minhas atletas demonstraram aqui o porquê do clube que somos e viemos aqui para discutir para ganhar o jogo sabíamos que não era fácil o Tomar está a fazer um estreito campeonato está à nossa frente com cinco pontos de vantagem mas muito sinceramente hoje o resultado qualquer equipa que vencesse não era justo porque as equipas equilibraram-se penso eu é a minha opinião também houve uma entrada melhor do Barcelos na segunda parte sim houve uma reação nós tivemos sempre que ir atrás do resultado e quem corre atrás do resultado no momento que a equipa atravessa nem sempre é fácil nós viemos com o objetivo de vencer para encurtar distâncias para o Tomar era quase uma obrigatoriedade e além disso tivemos que lutar com o facto de estarmos sempre atrás do resultado e com decisões que foram sempre tomadas contra nós mas isso em nada é invalido à vitória do Tomar eu quero falar de hóquei não me vou esconder atrás da arbitragem penso que o jogo hoje foi aqui um bom jogo de hóquei patins não vou dizer que foi um grande jogo de hóquei patins mas foi um bom jogo de hóquei patins de resultado incerto até o fim Renato o que é que mudou no seu regresso ao Barcelos? Em concretamente em que aspecto? Em aspecto de gerência da equipa de jogo jogado de tudo? Jogo jogado sempre nós temos que estar nós enquanto treinadores temos que sempre procurar soluções e inovações porque estamos em constantes mudanças aqui e ali algumas alterações que vou fazer porque é o meu cunho pessoal na equipa agora esta atitude este querer que nós tivemos aqui hoje tem que estar sempre em todos os jogos Uma última questão da minha parte como é que também foi rever o seu filho agora do outro lado? Não foi muito bom porque é a primeira vez que eu não consegue ganhar não dá-lhe imaginar mas e marcou um gol para o Brasil também do percurso dele e da forma como ele está aqui em Tomar e evoluindo em Tomar e ajudar a equipe pronto hoje foi mais feliz parabéns para ele é o segundo melhor marcador do Sporting Tomar claro que sabe disso isso é para ele para mim conta pouco Rui Neto técnico do hóquei de Barcelos campeonato que regressa então no fim de semana que se avizinha no dia 2 de março joga um hóquei Clube de Braga Turquel e foi uma licença Carvalhos já no dia 3 Valongo Sporting Porto Porto Murchas Benfica Oliverense Sporting de Tomar Juventude Pacense e ainda o Barcelos Ribadaf o Sporting de Tomar que nesta quinta-feira irá fechar a sua presença na Champions League na Liga dos Campeões de Hóquei empatins já sem qualquer hipótese de conseguir um lugar-se nos quartos de final a formação do Sporting de Tomar irá receber o Aleida enquanto o Tiriticino recebe o Futebol Clube do Porto também num jogo que passa a expressão não aquece nem arrefece já está tudo decidido neste grupo Série C o Porto lidera 12 pontos está já apurado tal como os italianos do Tiriticino que tem 8 Sporting de Tomar é terceiro tem 5 pontos mas perde no mano a mano com formação transalpina e por isso mesmo que ganhe ao Leida e que o Tiriticino perca com o Futebol Clube do Porto já não consegue chegar ao segundo lugar ainda nesta Liga dos Campeões na Série A estão já apurados Barcelona e Hóquei de Barcelos nesta quinta jogam o Liceu da Coruña Barcelona e Hóquei Forte Hóquei de Barcelos na Série B Benfica lidera 12 pontos está já apurado segundo o Sporting com 8 terceiro Calafel tem 5 quarto Reus com 3 jogam nesta quinta Sporting Reus e Calafel Benfica ao Sporting basta empatar em casa para garantir também um lugar nos quartos de final finalmente na Série D Oliveirense é primeira tem 12 pontos segundo o Amatório Lodi com 7 terceiro Santo Homero com 6 quarto Valongo com 4 pontos Oliveirense já está apurada aqui aqui um lugar está em aberto será discutido entre a Amatório Lodi e ainda o Santo Homero registro também nesta edição para ou melhor nesta primeira parte para o Hóquei em Patins vamos continuar a falar de Hóquei em Patins agora segunda divisão nacional 16ª jornada da Zona Sul Biblioteca 4 Passo de Arco 5 Oeiras 2 Candelária 4 Grândula 3 União do Atrocamento 6 Vila Franquense 4 Física 3 Benfica B 1 Alenqueira Benfica 1 Paredo 8 Juventude Sousiana 1 Ioca Clube de Sintra 5 Criar T 4 no que diz respeito à tabela classificativa desta Zona Sul da 2ª Divisão Nacional Benfica continua a liderar tem 38 pontos segundo o Paredo com 35 tantos quantos o Candelária Passo de Arcos é quarto tem 33 pontos Quinto Biblioteca com 31 Sexto Alenqueira Benfica com 29 Sétimo Oeiras tem 25 Oitavo Juventude Sousiana com 20 Nono União do Atrocamento tem 16 pontos com 15 aparece o Física na 10ª posição décimo primeiro também com 15 Vila Franquense décimo segundo Criar T com 13 décimo terceiro o Hockey Clube de Sintra com 12 pontos décimo quarto Grândula é o último tem apenas 10 pontos conquistados vamos à análise de Pedro Favinha destaco aqui a vitória do 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 Sintra sobre o Criar T que são adversários diretos o Sintra estava atrás na classificação e esta vitória leva ao estar na luta porque uma derrota punha muito mais para trás esta equipa do Sintra que está com precisa de pontos como de pão para a boca o Criar T é um bocadinho mais folgado mas também não podia folgar muito e esta derrota meteu mais nas contas para a descida da divisão destaco também a vitória do Vila Franquense que é outra equipa que estando também na luta pela descida da divisão ganha uma Física que deixa de estar tranquila também estas duas equipas que perdem tanto o Criar T como a Física entram ao barulho para a descida da divisão aqui destaco uma equipa que está a fazer na minha opinião um excelente campeonato apesar de não estar em primeiro mas pouco falta na minha opinião neste momento para mim é o candidato direto que é o Candelária foi ganhar o Eiras que ainda não tinha perdido nenhum jogo desde que entrou o João Baltasar para técnico principal esta vitória do Candelária aproxima o Candelária dos locais chimeiros a vitória do Paz Tark que mantém o Paz Tark na luta pela luta da seguida da primeira divisão que está ao rubro e depois destaco depois de destacar aqui estas vitórias tanto do Sintra como do Vila Franquense aqui a vitória mais importante acaba por ser nesta jornada na minha opinião o entrocamento do Paulo Eirante porque se perde na Idagrândula com a vitória do Sintra como do Vila Franquense a equipa do Paulo Eirante aqui ficava bastante em maus lençóis sobre e mentalmente com dificuldades para depois manter o resto do campeonato para lutar pela luta na segunda divisão esta vitória que caiu como de poupa à boca para a equipa do Paulo Eirante com o João Governo mais uma vez um estreio nesta equipa mais o Hernando Diniz são para mim os dois jogadores com mais destaque nesta equipa do Paulo esta equipa do contrário também para o que eu quis dizer até entrou com o João Governo com o David Domingos Francisco Ferreira o João Maia e o Hernando Diniz é a equipa mais ou menos de tipo do Paulo foi uma equipa que aos nove minutos já estava a ganhar por um zero aos dez já estava a ganhar por dois aos dezoito deixou-se fazer dois a um pela equipa do Grã foi assim que acabou a primeira parte com a equipa do Paulo Eirante a ganhar por dois mas é dominar o jogo foi uma equipa que conseguiu gerir o contra-ataque foi assim que matou este jogo e depois na segunda parte em quatro minutos faz três golos e praticamente mata o jogo é um atrito do Francisco Santos do Pastilha faz o 3-1 4-1 e 5-1 e depois os níveis de concentração baixaram e em menos de um minuto a equipa do Grã faz dois golos saiu 5-2 e 5-3 esta equipa do Paulo tem que rever os níveis de concentração é aqui que o Paulo na minha opinião tem que trabalhar com todo o respeito digo isto com todo o respeito tem que trabalhar esta equipa porque mesmo a perder por dois ou por três nada está perdido e mesmo a ganhar por dois ou por três nada está ganho e esta equipa tem oscilado quando está a ganhar deixa-se os níveis de concentração baixam e quando está a perder por três ou quatro golos os níveis de concentração deixam-se ir por aí além e depois normalmente sofre goleadas esta equipa anda aqui numa intermitência o Paulo ainda não encontrou o antidote aqui para haver um equilíbrio mas esta vitória do encontro de trocamento em Grândula foi das melhores coisas das jornadas para a equipa do Paulo Beirante e na minha opinião para a equipa do Conselho de Trocamento Pedro Favinha aqui com a análise desta Zona Sul segunda divisão nacional onde a União de Trocamento venceu em Grândula e assim com o walking patins fechamos esta primeira parte de Hertz Desportivo já de seguida vamos centrar-se atenções no futebol fique connosco Hertz Desportivo Hertz Desportivo Hertz Desportivo Estamos de volta para a segunda parte Hertz Desportivo vamos agora centrar atenções no futebol campeonato de Portugal o União de Tomar perdeu em casa por 0-2 diante do União de Santarém em jogo da 21ª jornada da Série C os escalabitanos eram claramente favoritos e não precisaram de carregar muito no acelerador para somar mais 3 pontos nesta caminhada que parece imparável rumo à Liga 3 pelo menos ganharam 9 dos últimos 10 jogos o primeiro lugar para já é deles ainda assim União de Tomar deixou boa imagem diante de um adversário claramente com mais armas vamos aos resultados Série C 21ª jornada União 1919 1 Gouveia 0 Fontinhas 1 Marinhense 1 Alverca B 1 Mortágua 2 União de Tomar 0 União de Santarém 2 Sertanense 0 Sernasche 0 Rápido Peixe 0 Peniche 0 e Lusitânia 3 Benfica de Castelo Branco 1 na frente União de Santarém 43 pontos 2º Lusitânia com 40 3º Marinhense com 38 4º Alverca B tem 35 5º Benfica de Castelo Branco e União 1919 com 31 7º Rápido Peixe com 27 8º Mortágua e Peniche com 25 10º Fontinhas 24 11º Gouveia Sertanense com 23 13º Sernasche com 21 14º e último União de Tomar com 14 pontos União de Tomar não teve assim argumentos para travar União de Santarém equipa que somou a nona vitória nos últimos 10 jogos isto enquanto os nevantinos somam 5 desários consecutivos já são 11 os pontos de distância da manutenção isto quando faltam disputar apenas mais 5 jornadas ou seja 15 pontos pelo que a despromoção pode ser já uma certeza na próxima ronda Aerte acompanhou o derby com relato de Rubo Galhão e comentários de José Tapadas ficamos com essa análise Vitória da equipa Escalibitana União de Santarém topo da tabela soma mais 3 pontos na luta na subida aos campeonatos profissionais à Liga 3 mais 3 pontos emelhados na visita até tomar vitória por 2-0 2-0 2 golos na primeira parte executados aos 5 minutos por intermédio Adul Adul Saidi e também por Apolinário mesmo mesmo no final da primeira parte aos 45 minutos de dar o resultado final desta partida da vigésima vigésima primeira jornada União de Tomar 0 União de Santarém 2 foi realmente o jogo em que a equipa do União de Tomar dignificou lutou fez realmente aquilo que nós fomos dito durante esta nossa transmissão o dignificar o honrar e a consciência de que tudo fizeram para obstar a esta vitória que toda a gente vaticinava e mostrou aqui credenciais de excelente equipa um dos principais candidatos a equipa comandada por Carlos Fernandes União de Santarém aquilo que se avizinhava para este encontro era precisamente a diferença entre na classificação entre estas duas equipas é realmente o derby do Distrito de Santarém desta vez leva vantagem o União de Santarém em relação a esta partida é bom da verdade portanto nada a dizer o Santarém chegou a tomar começou logo a pressionar alto em relação à defensiva do União de Tomar não permitindo ao União de Tomar aproximar-se da sua área e marcou um golo muito cedo na partida fruto realmente da pressão exercida sobre a defensiva do União de Tomar a partir do 1-0 baixou um pouco o ritmo foi controlando foi realmente despreitando mais algum deslize que o União de Tomar pudesse fazer e isso aconteceu no final da primeira parte em que a verdade seja dita também em fruto da pressão exercida sobre os jogadores do União de Tomar que realmente nunca conseguiram ultrapassar a defensiva do Santarém conseguiram realmente fazer o segundo golo mesmo no terminar da primeira parte o segundo golo que de alguma forma ainda lhes vai dar mais tranquilidade para a segunda parte a segunda parte foi realmente controlada por União de Santarém o União de Tomar não teve uma oportunidade de golo não conseguiu realmente ter uma chegada que realmente levasse perigo às redes contra as áreas tudo fez realmente para conseguir mas é verdade que aquilo que nós assistimos hoje aqui é realmente um pronúncio realmente daquilo que irá acontecer até ao final da época União de Tomar tentar realmente conquistar pontos tentar realmente aqui dignificar e na verdade dignificou cada um à sua maneira uns mais ou menos tudo fizeram lutaram mas não correram mais com o seu adversário portanto são dignos vencidos tudo fizeram realmente como aquilo que eu conferi nas várias intervenções que fizemos dignificaram a camisola dignificaram o clube realmente bateram-se mostraram até como se diz uma União realmente de alguma forma que pudesse transmitir o resultado mas é verdade que a União de Santarém está em primeiro lugar tem melhor equipa tem melhores jogadores tem realmente jogadores que realmente já com uma ambição de subir de escalão subir de escalão esta época e continuar dentro daquilo que temos assistido até agora esta volta tem realmente uma vantagem sobre os seus direitos adversários mas isso para a União de Santarém não interessa o que interessa para a União de Santarém é realmente reunir-se unir os jogadores e o seu staff técnico de forma a realmente acabar a época com dignidade realmente demonstrando como fizeram hoje aqui embora muito timidamente porque realmente quem está numa situação destas a alegria desaparece e realmente é difícil contrariar a situação onde se encontra mas penso que os espaços de alguma forma os jogadores dignificaram a camisola correram tentaram só que encontraram um adversário muito mais forte muito mais capaz e não foram capazes de realmente ultrapassar este adversário e pronto é aquilo que só para dizer pouco mais há para dizer que a realidade do jogo foi precisamente esta uma vitória merecida da União de Santarém que foi a melhor a União de Tomar tudo fez para realmente contrariar não conseguiu esperamos que num próximo jogo consiga realmente a melhor aposta Aqui a análise é esta derrota da União de Tomar na recepção ao União de Santarém Ruben Saraiva da equipa técnica na Bantina disse que a União de Santarém é a melhor equipa do campeonato considerando que o resultado é claramente justo Sim sabíamos que ia ser um jogo complicado contra o líder do campeonato e contra na minha opinião a melhor equipa deste campeonato sabíamos estávamos cientes das nossas dificuldades e da diferença de armas e mostrou-se em campo sim o resultado acaba por ser claramente justo onde numa primeira parte onde o Santarém entrou forte e chegou ao golo numa desatenção da nossa linha defensiva numa desatenção chegou ao golo com todo o mérito depois penso que a partir dos 20 minutos 25 tivemos tivemos a capacidade de tentar jogar o nosso jogo apesar das nossas limitações e das diferenças tentámos ter bola mas e chegámos na minha opinião com duas, três vezes com muita qualidade chegámos ao último terço da linha do União de Santarém mas não não soubemos decidir nesses dois ou três momentos que tivemos na primeira parte lá está tivemos qualidade para chegar perto da baliza do Santarém mas depois não tivemos a capacidade de decidir bem ou decidir para causar perigo a União de Santarém no 2 a 0 acaba por ser uma se calhar até porque eu alertei para que era o último lance da primeira parte e apelei para que metêssemos a bola na área e não podemos permitir aquela transição uma bola num canto peço desculpa num livre a meio campo que a bola fica curta esta bola nunca pode ficar curta estava a acabar a primeira parte eu falei aos meus jogadores disso mas e vem uma transição onde surgiu o 2 a 0 com muita qualidade com uma envolvência do lateral aqui do lado do Ivan uma envolvência e uma situação de 2 para 1 e onde o Naysan cabeceia sozinho e esse golo acaba por dar o toque final deste resultado uma segunda parte na minha opinião sem grande história onde o Santarém a gerir claramente o jogo e nós a tentar chegar ao golo do empate nunca nunca com muito com muito perigo para o lixo do Santarém e não nós estamos falando sobre isso faltam ali 20 metros na frente de ataque a bola até chega a uma certa zona a intermédia do mecânico defensivo da equipa contrária como aconteceu hoje com o Santarém mas depois falta gente faltam unidades a falta realmente Helio Ocante falta Patrick já agora falando aí Patrick o que é que se passa ou o que é que se passou com o avançado da equipa do União de Tomara o Patrick a partir de domingo segunda-feira deixou de fazer parte deste grupo todas as felicidades para ele e que no novo clube atinge os seus objetivos fez parte deste clube ajudou-nos também agora já é passado tal como o Eli não vale a pena estarmos a lamentar por quem já não está cá todas as felicidades para o Eli e para o Patrick a todos os que já não estão connosco felicidades porque fizeram parte deste clube e ajudaram este clube a dignificar a camisola nesta época mas já não estão cá por isso são nomes que já não devemos falar uma equipa do União de Tomara que em termos físicos já falámos várias vezes sobre isso mas constatamos apenas que nesta altura no jogo de hoje à vigésima primeira jornada apenas tinha quatro jogadores de campo e um guarda-redes no banco de suplentes armas completamente desiguais nove eram as unidades que estavam no banco de suplentes da equipa comandada por Carlos Fernandes Sim, armas completamente desiguais já vimos a falar sobre isto há várias semanas com a coalesão do Quinze do Leandro do Arthur do Tiago e do Andinho que já vêm há mais tempo e são mais prolongadas já vimos a falar disso temos apresentado mais jogadores no banco é verdade hoje acabamos por ter apenas cinco elementos com o Luís no banco são armas diferentes como tu falaste mas são as armas que temos são as armas que temos que lutar e para a semana tentar recuperar neste caso o Arthur até até integrou os trabalhos esta semana mas ressentiu-se de uma lesão e não pôde estar aqui hoje e vamos ver vamos tentar também resolver a situação do Mosquera e caso consigamos será mais uma opção claro que eram preciso mais mas são as que temos e é com essas que vamos até ao fim faltam cinco jogos e é com estas opções que vamos até ao fim tentar como eu te digo sempre a cada semana como na minha opinião fizemos hoje apesar do resultado tentar representar representar bem e dignificar este clube dignidade e orgulho sobretudo para aqueles que estão dentro do relevado com o emblema do União de Atomar a próxima semana uma viagem difícil Mortágua está ali também naquela zona difícil a meio da tabela classificativa será realmente um jogo complicado para a equipa do União de Atomar sim será complicado como são todos há equipas que estão neste caso como o Santarém como o Marinha semana passada que estão a lutar por um objetivo que é a passagem apuramento campeão há outras equipas como é o exemplo do Mortágua que está a lutar para não cair nos cinco últimos será um jogo complicado claro como serão todos até ao fim e como foram todos para trás mas vai ser um jogo onde vamos tentar impor o nosso jogo tentar mais uma vez dar o máximo como na minha opinião demos hoje que não foi suficiente mas mais um jogo onde vamos tentar lutar pelos três pontos e essencialmente para limpar a imagem neste fim da época que é o que nos resta fazer Ruben Saraiva da equipa técnica do União de Atomar a reportagem da Aertes falou também com Carlos Fernandes treinador do União de Santarém que disse que neste jogo só a sua equipa tinha tudo a perder pelo que houve a necessidade de entrar com vontade de ganhar foi um jogo como todos os outros jogos de campeonato de Portugal não há jogos fáceis independentemente do adversário União de Tomar que está na situação difícil portanto competi-nos a nós porque é daqueles jogos que tens tudo a perder e pouco a ganhar só tinhas que continuar a ser consistente e foi isso que fizemos entrámos bem na partida controlámos o jogo a equipa adversária poucas ou nenhumas oportunidades acho que não me recordo mesmo até de nenhuma oportunidade nós tivemos as nossas oportunidades e fomos competentes é aquilo que se pretende União de Santarém nesta altura a beneficiar também do empate da equipa do Maranhense é uma equipa que está nesta altura com tudo para a luta para ser campeã neste campeonato de Portugal é uma equipa que está com tudo o objetivo é na última jornada no jogo pronto o seu público estarmos dependendo de nós mesmos esse é o principal objetivo portanto é pegando nas suas palavras estamos com tudo para conseguir esse objetivo na última jornada desta fase estarmos dependendo de nós com os nossos sócios a apoiarem-nos já vieste a meio do comboio andamento o plantel é aquilo que tu ambicionavas também se tivesses começado o projeto no União de Santarém estás satisfeito com o teu plantel? completamente completamente satisfeito com os homens que tenho ali dentro daquele balneário portanto agora mais do que eles se adaptarem a mim é eu também de encontrar aquilo que eles podem dar à equipa e essa conjugação faz toda a diferença quais são os adversários nesta altura que a teu ver podem realmente chegar a este topo da classificação para lutarem pelo serem campeões obviamente o que lhe posso responder a isso é aquilo que digo aos meus atletas semana após semana o maior adversário somos nós mesmos esse é o nosso maior adversário Carlos Fernandes técnico do União de Santarém equipa escalabitana ganhou nove dos últimos dez jogos está lançada rumo à Liga 13 o campeonato regressa no domingo Peniche Lusitânia dos Açores Alvercabe Sertanense Mortágua União de Tomar União de Santarém Fontinhas Benfica de Castelo Branco União 1919 Marinhense Rabo de Peixe e ainda o Gouveia Sernas deixamos o campeonato de Portugal centramos atenções na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém onde Ferreira do Zezer e Fazendense fugiram de Abrantes e Benfica e Fátima e tem agora mais dois pontos o que lhes vale a liderança repartida a nove jornadas do final o campeonato está ao rubro e o campeão irá sair precisamente do referido grupo de quatro nesta ronda os ferreirense e os charnecos fizeram valer o fator casa sendo que o Fazendense tirou mesmo o Abrantes e Benfica da liderança o Fátima esse não foi além de um empate no derby diante do Oriense na luta pela manutenção o Forense venceu no campo do Vasco da Gama e continua a acreditar vamos então aos resultados 21ª jornada Vasco da Gama 1 Forense 2 Ferreira do Zezer 2 Chamora Correia 0 Fazendense 2 Abrantes e Benfica 0 Mação 0 Alcnenense 0 Salvaterrense 1 Cartacho 1 Moçarriense 1 Torres Novas 1 Oriense 2 Fátima 2 Amiense 1 Coruscense 1 Na frente Ferreira do Zezer e Fazendense ambos com 46 pontos 3º Abrantes e Benfica e Fátima com 44 5º Coruscense com 34 6º Chamora Correia e Torres Novas têm 33 8º Mação com 32 9º Alcnenense com 29 10º Cartacho tem 27 11º Salvaterrense com 26 12º Moçarriense 23 13º Amiense com 20 14º Oriense com 16 15º Forense com 12 16º e Último o Vasco da Gama com apenas 1 ponto Ficamos agora com a análise da jornada por José Fernandes Isto vem de encontro àquilo que vêm-nos vindo a dizer durante estas semanas muito equilíbrio neste campeonato estreital muito jogo equilibrado e com muito trabalho para se sumar os 3 pontos passando Fazendas e Ferreira do Zezer para a frente do campeonato e o Fátima não tendo ganho e se lembras a semana passada falei neste jogo o Oren tinha eliminado o Fátima na taça do Ribatejo e hoje voltou a empatar o Fátima nesta luta aqui pelo título Oren que bem precisa destes pontos para tentar fugir ao lugar de despromoção portanto tivemos uma jornada de empatos com o Fátima e o Torre Novas alcançarem empatos tardios em Oren e na Moçarria a Moçarria e o Oren e o Amiense que estão na luta ali pela última vaga para a segunda divisão por assim dizer a conseguirem encerrar todos um ponto portanto a manter as distâncias quem venceu nesta jornada e encurtou distâncias foi o Forense que foi ganhar ao Vasco da Gama o Vasco da Gama continua sem ganhar nenhum jogo neste campeonato distrital e coloca-se neste momento o Forense a oito pontos da salvação portanto sendo ainda matematicamente possível é no entanto muito difícil de alcançar portanto tivemos aqui na frente do campeonato uma vitória do Ferreira de Zezer sobre o Samora dando aqui continuidade ao mau momento que o Samora vive e que já vai a treze pontos do primeiro quando andou ali sempre muito equilibrado e muito ao pé portanto com estas duas derrotas deixou fugir completamente dos quatro primeiros com esta vitória o Fazendense concretizando a vitória sobre o Abrantes passa a liderar o campeonato com quarenta e seis pontos igual ao Ferreira de Zezer portanto passando o Abrantes e o Fátima a persegui-los a dois pontos de diferença portanto tivemos aqui uma jornada com alteração da liderança daí para baixo numa luta numa luta pelo oitavo lugar Mação e Alcanena que estavam ali encostados na classificação assim continuaram anularam-se empataram a zero tivemos também uma luta pelo décimo lugar com o Cartacho a deslocar-se a Salva Terra e a empatar um a um e também a manterem as distâncias o Cartacho agora com 27 pontos e o Salva Terres com 26 a Moçarria que fez mais um ponto com a Torres Novas manteve aqui a distância também para os lugares de baixo portanto não estão assim tão longe e o Oran e o Amiense ainda a tentarem alcançar a Moçarria é importante que a Moçarria vá fazendo também estes pontos depois no duelo de últimos classificados o Forense foi fazer o seu trabalho e foi vencer ao baixo da gama de reviravolta portanto tendo estado a perder por um zero e ainda conseguiu fazer o 2-1 portanto a destacar desta jornada o empate do Fátima e Oren um derby que é sempre difícil a vitória do Ferreira do Zezer sobre o Zamora por duas bolas a zero também num jogo que não encerrava muitas facilidades e agora dando já com 2-0 muito dificilmente o Abrantes conseguirá dar já a volta ao resultado já estamos praticamente no fim do jogo as fazendas a chegarem-se à frente e com o Ferreira do Zezer a liderar o campeonato e lembrar já que na próxima semana não haverá campeonato haverá taça mas que estaremos na próxima jornada na 22ª um escaldante Abrantes Ferreira do Zezer que também vai mexer aqui com certeza com a classificação deixando o Abrantes podendo o Abrantes ficar mais para trás ou então continuar na luta pela subida de divisão portanto é aquilo que destaco desta semana já dando aqui algumas dicas para a próxima jornada com o Amiense a ter mais uma difícil deslocação às fazendas de Almirim aqui na sua luta pela permanência e com o Orém a deslocar-se ao Cartacho também a encerrar aqui algumas dificuldades para a equipa de Orém portanto devemos ter com certeza uma jornada uma próxima jornada explosiva José Fernandes aqui na análise esta jornada mais uma da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém já de seguida vamos olhar para alguns dos campos que fizeram história neste domingo fique connosco estamos de volta terceira parte Hertz Desportivo vamos então olhar para alguns dos campos que fizeram história na 21ª jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém Ferreira do Zezer por exemplo regressou à liderança ainda que partilhada com o fazendense o emblema da capital do ovo recebeu e venceu o Samora Correia por 2-0 e somou a segunda vitória em seguida numa exibição personalizada e que não permitiu valeidades aos chamorenses eles que jogavam a última cartada na tentativa já de ser difícil de poder chegar ao grupo da frente César Carvalho adjunto do Ferreira do Zezer disse que a vitória é ingestionável sendo que os dois golos de diferença pecam por escassos Eu acho que foi uma vitória justa porque independentemente de nós sabermos que o Samora Correia é sempre uma equipa difícil de ganhar uma equipa perigosa pode ser uma equipa perigosa foi uma equipa que não nos criou perigo o Samora em todo o jogo rematou que eu me lembro duas vezes a nossa valida e nós fazemos dois golos ainda mandamos duas bolas ao posto nunca tivemos satisfeitos procurámos sempre e quando fizemos o primeiro golo antes do intervalo já tínhamos criado mais duas ou três situações de golo que não conseguimos finalizar mas acho que foi uma vitória mais do que justa César há aqui esta exibição é de destacar porque efetivamente era um jogo com um risco aparentemente elevado tendo em consideração a qualidade do Samora Correia e tendo também aqui por perigo passa a expressão essa hipótese dos jogadores poderem estar a jogar diante do Samora Correia mas estarem de ouvidos à escuta ao que acontecia em Fazendas de Almeirinha ainda que estivéssemos a falar de um jogo que tivesse começado uma hora depois isto foi falado na abordagem este jogo o facto de num outro campo estarem também frente a frente o anterior líder com um dos segundos classificados falaram sobre isto ou não? Não nós não não damos damos importância como é óbvio mas durante a semana não não falamos sobre as outras equipas acho que o nosso foco principal é a nossa equipa e preparar a nossa equipa da melhor maneira para para o domingo estarmos em campo para alcançar os três pontos nós nunca temos esse tipo de preocupações até porque nós nos preocupamos é connosco com o nosso trabalho com aquilo que podemos controlar e sempre em busca dos três pontos e nunca nunca estamos nunca estamos de ouvidos nem com a cabeça no outro lado se pensamos na nossa equipa os jogadores pensam no Ferreira e pensamos sempre em alcançar os três pontos não 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 temos a cabeça no outro sítio o que é que significa este regresso ao primeiro lugar? Significa que trabalhámos trabalhámos até agora sempre para andar para andar lá em cima estamos empatados com os fogones do Almirí ainda vamos ter que jogar com eles e é como eu disse a semana passada isto é no seguimento porque todos os jogos são difíceis o Orém é uma equipa que está cá em baixo por exemplo só que tem uma boa equipa tem bons jogadores não é o reflexo do Oriente que nós estamos habituados e o Fátima perdeu lá pontos como qualquer equipa pode lá perder pontos são equipas muito complicadas aliás eu acho que são todas todos os campos são difíceis e todas as equipas têm valores e se nós não nos prepararmos bem podemos perder pontos em qualquer campo César o Ferreira do Zezer apesar de estar a fazer esta prestação muito meritória e a lutar pelos primeiros lugares efetivamente ainda não assumiu essa candidatura ao primeiro lugar já lavou ao jogo com o Oriente para a Taça Ribatejo mas depois deste jogo com o Oriente há então dois compromissos que podem aqui ajudar a definir quem é quem por assim dizer em Abrantes e depois em casa diante do Fazendense se o Ferreira do Zezer ganhar estes dois jogos temos candidato assumido? nós queremos ganhar os jogos todos até ao fim não somos candidatos mas queremos ganhar os jogos todos até ao fim pronto então falando do jogo com o Oriente propriamente dito também outra competição em que o Ferreira do Zezer tem fundado as ambições e ainda há pouco falou deste empate que o Oriente consegue diante do Fátima uma equipa que apesar de no campeonato estar nos lugares de luta pela fuga à despromoção tem aqui conseguido na taça do Ribatejo e consegue chegar a uma fase já mais adiantada o que é que se pode esperar do Ferreira do Zezer para o Urem se também é uma competição para ganhar? É uma competição para ganhar e esses objetivos estão bem definidos que nós queremos ir o mais longe possível na taça sabemos que vamos ter um jogo difícil com uma equipa muito bem orientada com os jogadores que nós conhecemos e que já andam no distrito há muito tempo e é sempre um campo complicado de ir ganhar mas nós vamos lá com o objetivo de ir ganhar como é óbvio e vamos trabalhar para isso durante a semana e domingo vamos nos apresentar para conseguir seguir em frente na taça César Carvalho adjunto de Mário Nelson no Ferreira do Zezer aqui em declarações à ERTE No jogo grande da jornada ao fazendense recebeu e venceu o Abrantes e bem fica por 2-0 sendo que os abrantinos refira-se falharam duas grandes penalidades o fazendense passou agora para a liderança a par do Ferreira do Zezer ambos com mais 2 pontos do que o Fátima e precisamente Abrantes e bem fica foi a 6ª vitória seguida dos charnecos enquanto que os abrantinos viram interrompida uma série de 3 triunfos vamos à análise por Filipe Reco O jogo grande da jornada tombou para o lado de Fazendas de Almeirim com a equipa de Zé Miguel a conseguir muito bem ultrapassar esta difícil equipa do Abrantes que vendeu cara a derrota recordo que falhou duas grandes penalidades aqui em Fazendas de Almeirim uma atirada ao posto outra defendeu o guardião da equipa de Fazendas de Almeirim o jogo poderia ter tido outra história caso isso acontecesse mas o futebol é isto mesmo o fazendense em duas jogadas de bola corrida conseguiu fazer dois excelentes golos aos 8 minutos da primeira e depois aos 18 da segunda e conseguiu gerir bem o jogo até ao final com uma vitória justa para a equipa de Zé Miguel que assim fica ex-exec com a equipa de Ferreira de Zezer na liderança do campeonato e promete até a final haver uma disputa acesa por quem vai ganhar um jogo que foi pena o tempo não ter a ajudar com muito vento algumas vezes com chuva não chamou tantos adeptos como era de esperar mas assistimos a uma boa partida de futebol sem grandes cusílias as equipas preocuparam-se sem jogar e o jogo acabou por ser muito bom para quem teve a assistir e a equipa de Fazendas de Almeirim segue assim com mais 3 pontos ganha em casa faz o seu papel o campeonato ainda vai ter muita história este jogo já está o fazendense saiu premiado Aqui há análise de Felipe Rego Botas Moreira presidente do fazendense disse que a sua equipa mereceu vencer digna de uma equipa calejada e que sabe aquilo que quer sem dúvidas o Branco também falhou dois penaltis um guarda-rede defendeu um outro mandaram à trave mas por exemplo o primeiro penalti que eles marcaram foi o nosso defesa que ia cobrir a bola para o guarda-rede apanhar o guarda-rede ainda saiu rápido ele ficou ali depois veio um deles meteu-se ali no meio e interpensou no guarda-rede o guarda-rede interpensou nele e ele o deixou passar e o guarda-rede marcou o penalti pronto não foi nenhuma jogada que eles fizessem nós ainda mandámos uma bola à trave são duas equipas do topo do nosso terítimo mas o fazelense foi um bocado superior por isso marcou marcou dois belos golos e eles não marcaram nenhum e isto que conta é os golos agora falharam o penal o guarda-rede teve mérito defendeu um o outro eles mandaram à trave paciência mas o venceu a melhor equipa Presidente são seis vitórias consecutivas logo aqui nesta fase decisiva da temporada o que é que isto quer dizer o fazendense está preparado para aquilo que resta e para lutar mesmo pelo primeiro lugar O fazendense é uma equipa uma equipa sabida já é uma equipa que é uma equipa calejada é uma equipa de jogadores feitos é uma equipa que sabe normalmente aquilo que quer passou aqui uma fase ou outra se calhar menos bem alguns jogadores lesionados outros jogadores não estavam bem em forma agora tem recuperado e temos vencido realmente uma série de jogos e temos jogado muito bem e temos vencido com o mérito e temos preparados para o resto do campeonato para aquilo que der e vier e vamos ver o que é que vai passar mas uma coisa é certa as equipas para vencer o fazendense tem que lutar muito porque o fazendense luta muito e vamos ver vamos ver Presidente destas quatro equipas que estão nesta altura nos primeiros quatro lugares há quase aqui uma opinião geral de que o fazendense ganha tem aqui alguma vantagem por ser a equipa mais experiente concorda com isso? eu penso eu penso que sim eu penso que temos um treinador já feito também ao estrital temos uma equipa experiente uma equipa de jogadores é pá jogadores já com um certo traquejo de jogarem aqui nas estritais e depois é pá temos um balneário muito bom porque é pá não entrou os jogadores os jogadores que entraram entraram no início da época e a partir do início da época nunca mais entrou ninguém porque quando começa a entrar muitos jogadores ao meio da época ir entrando jogadores saindo jogadores e aquele balneário nunca é um balneário nunca é um balneário coeso os balneários quando sucede isso e eu tenho isso por experiência dos anos de tempo de Presidente por isso formei a equipa no início e nunca mais quis mais jogador nenhum nunca mais entrou mais ninguém porque os que estão são todos é como eu digo dentro do balneário os que aqui estão são os melhores para mim por isso não vale a pena ir buscar outros vocês estão aqui é para ganhar é para jogar e para ganhar também há de perder se calhar algumas vezes mas penso que ganham mais vezes do que perdem porque a equipa é muito boa a nossa equipa equipa técnica os jogadores é pá é tudo é tudo gente boa que dão dão segurança ao fazendense Botas Moreira presidente do fazendense Aertes também ouviu Paulo Fernando treinador do Abrantes e Benfica que disse não ter ficado convencido com a vitória do fazendense lamentando os dois penaltis desperdiçados claramente não claramente não estou convencido porque é que eu disseste e bem a equipa que falha duas grandes penalidades além dos golos que falhou de bola corrida ainda tem duas grandes penalidades e acaba por não concretizar torna-se difícil e unicamente podemos que achar de nós próprios que o fazendense marca o golo na primeira vez a nossa baliza logo a começar o jogo uma tentação nossa em que por dois momentos temos a bola controlada e não a tiramos da nossa zona de pressão e o adversário acaba por ser mais feliz e acaba por fazer um golo depois a partir damos 15 minutos de avanço entrámos algo desconcentrados em que foi o jogo e aí o fazendense dentro do seu meio campo controlou controlou o jogo a partir dos 15 minutos só deu a Figa da Branche só deu tivemos duas ou três oportunidades na cara do golo não fizemos tivemos uma grande penalidade podia ter empatado o jogo e entrámos por cima do jogo não conseguimos concretizar e depois na segunda parte acho que dominamos por completo o jogo apesar de o fazendense ir lá só em transição acabou por ser fazer um golo num remato que o jogador até remata no chão e acaba por fazer 2-0 e depois estamos a falhar de uma grande penalidade acho que foi um jogo que houve muita perpécie para deste jogo era um jogo que não dava para ganhar não podíamos ganhar porque não dava nada para o bem apesar de termos dominado acho que dominámos grande parte do jogo e acho que merecíamos outro resultado Paulo já tivemos a oportunidade para falar-se com o treinador do Fátima que é outra das 4 equipas que estão neste grupo de luta pelos primeiros lugares o Fátima que empatou em Orém e o treinador do Fátima disse em tom de lamento que sente que a equipa ainda não tem esta leca necessária para disputar os primeiros lugares faço esta questão agora ao treinador do Abrantes e Benfica depois deste desempenho em Fazendas de Almeirinho é assim nos primeiros 15 minutos tenho essa opinião da minha equipa da forma como foi gerida o jogo acho que não conseguimos entrar de uma forma concentrada derivada de algumas propostas que se calhar estava a haver e a equipa não se conseguiu concentrar de momento eu não percebi sinceramente não percebi uma nomeação e alterar o jogo para as 16 horas que era um árbitro foi arbitral seixal e tinha que vir um jogo deste grau de dificuldade um jogo que jogava os dois primeiros um jogo que pode dizer qualquer coisa não percebo não percebo com tantas árbitros que caia fora está nessa situação também não percebo depois do jogo ainda ter que começar às 4h10 ou 4h15 porque os árbitros estavam atrasados e não conseguiam o comunicador e eu senti a minha equipa depois devido ao aquecimento senti a minha equipa tensa senti que a minha equipa não estava concentrada e se calhar é essa tal estaleca que se calhar o Gonçalo fala dos seus jogadores e que eu também posso falar da minha equipa há momentos que nós temos de controlar as nossas emoções para entrarmos mais concentrados no jogo porque nós não podemos uma equipa que vai a um da casa dos candidatos e que tem que entrar forte tem que entrar com o foco daquilo que é o jogo e eu tinha alertado que o jogo podia decidir por nós a gente não pode consentir um gol como consentimos aos 4 minutos da forma como foi porque foi de mérito nosso e não mérito do adversário porque como já disse tivemos um lance duas vezes controlado junto ao nosso banco inclusive houve comunicação e não conseguimos tirar a bola daquela zona e o adversário acabou por aproveitar para fazer o gol e depois mesmo nas grandes penalidades os dois lances acabam por os meus jogadores pediram a expulsão dos jogadores adversários no meu entender quando um jogador não é expulso naquele tipo de lance nunca podem mostrar para menos a ninguém e se calhar no momento que vão para concretizar a grande penalidade não estavam concentrados porque estavam mais preocupados em estar a falar com o árbitro sobre os lances e se calhar é essa estaleca que eu posso referir podemos não ter a estaleca para de vez em quando dominar nós psicologicamente o jogo porque se nós no dia que conseguimos fazer isso e focarmos mais na nossa equipa do que em outras situações extra se calhar seremos mais fortes Entretanto Taça-Ribatejo Porto Alto será o adversário já estamos a caminhar para uma fase adiantada desta competição será bom aqui para desanuviar a cabeça face a esta derrota ou queriam jogar já para o campeonato? Eu acho que queríamos jogar já para o campeonato também sabendo que temos objetivos na Taça e que é uma prova importante também para nós agora senti senti nós próprios equipa técnica jogadores estávamos estávamos revoltados com o resultado porque e pá acho que demos uns 15 minutos que demos de avançar o adversário foi demais porque depois da forma como dominámos o jogo e da forma como não conseguimos concretizar as oportunidades deixou-nos um bocado pensar que podíamos ter feito feito mais também da nossa parte e se calhar queríamos voltar a competir já para o campeonato queríamos voltar já a tentar mudar alguma coisa mas sabemos e o grupo sabe sabe da importância que o clube tem se sim é um dos objetivos do clube não iria esconder porque queremos estar queremos chegar às finais como é óbvio queremos estar na final é uma prova que nos diz muito porque temos ido longe nessa competição e acho que temos que focar gostou ontem vai gostar hoje certamente mas temos que trabalhar temos que mostrar que queremos voltar às vitórias e queremos ultrapassar o Arepa sabemos que é uma equipa difícil um terreno difícil e temos que estar no nosso melhor nível para conseguir vencer Paulo Fernando treinador do Abrantes e bem fica o Fátima não passou do empate neste caso a dois na deslocação ao campo da caridade na curta viagem até Orem onde o Oriense fez pela vida e conseguiu somar um ponto para a sua dura batalha de fugir à despromoção travando um Fátima candidato que agora ficou a dois pontos da liderança e que não perde ainda assim há cinco jogos o Oriense por sua vez não ganha há oito jornadas período durante o qual somou seis empates Gonçalo Carvalho treinador do Fátima disse que o empate acabou por ser o resultado adequado face ao que se passou ainda que a sua equipa tenha criado mais ocasiões referiu É um resultado adequado parece-me adequado ainda que se nós fôssemos somar aquilo que foram oportunidades de golo e situações de algum frisson e de perigo perto das balizas nós acabámos por ter principalmente na segunda parte na parte final do desafio acabámos por ter ali mais situações para poder concretizar podíamos ter tido alguma sorte que também era só de procura se é verdade mas de alguma sorte até já perto do final evitar o jogo mas olhando para aquilo que é a globalidade do próprio jogo e aquilo que é preciso colocar em todos os jogos acaba por ser um resultado justo seria demasiado penalizador de perder porque o Oriense foi quase uma réplica do jogo da taça foi uma equipa que fez aquilo que tinha que fazer e que podia fazer chegou ao golo nas poucas ocasiões que teve e depois jogou com isso e nós fomos insuficientes naquilo que era necessário para contrariar esta mais vontade da equipa do Oriense e há que aceitar foi o que sucedeu fomos não tivemos ao nível do que devíamos ter estado e acabamos por impactar o jogo Gonçalo precisamente o jogo da taça de que também agora falou estava na cabeça dos seus jogadores sentiu isso de alguma forma ou não? Eu creio que não ou melhor na cabeça estava porque nós deslocámos novamente ao campo da caridade e temos sempre aquela sensação de que há poucos meses estivemos lá e fomos eliminados de uma prova que queríamos vencer e eu inclusive fiz questão estes jogos não são de esquecer são de lembrar e aquilo que foi pedido e eu creio que até apropriado pelos jogadores era não cometer os mesmos erros principalmente naquilo que era a capacidade de entrega o empenho em cada lance a discussão da bola ainda por mais que um jogo com vento com chuva era preciso isto para além da qualidade que é necessária que os jogadores têm e que depois têm que pôr dentro do campo ao serviço individual e coletivo nós vemos isso vemos isso a todos os níveis ainda equipas de primeira liga precisam dessa capacidade de trabalho para vencer os jogos e e é isso que nos tem faltado muitas vezes a nossa equipa claro que os jogadores tentam e fazem por conseguir mas há um aspecto mental que por vezes não nos está presente aquelas capacidades evolutivas que são necessárias e nós ontem respondemos diretamente à questão o jogo estava presente mas não numa perspectiva de vingar derrotas ou algo do género porque as coisas são mesmo assim nós temos que saber ganhar empatar por vezes faz sempre parte mas a ideia era corrigir aquilo que foram erros cometidos nesse jogo que nos restou uma eliminação que foi permitir 3 ou 4 chegadas à nossa baliza e nessas 3 ou 4 chegadas acontecer o golo e depois não conseguimos ganhar duelos e ontem aconteceu exatamente o mesmo nós permitimos faremos dois golos na primeira parte nas duas vezes que o Oriente foi à nossa baliza com mérito total da equipa nós fomos fizemos uma primeira parte terrível acho que fizemos mesmo má a todos os níveis e depois na segunda parte fomos atrás do prejuízo mas o Oriente com a precisidade de pontos ia saber o que tinha que fazer dificultou-nos a tarefa e nós continuámos a não vencer duelos continuámos a não a não ter aquilo que é preciso em termos daquela entrega competitiva não é entrega os jogadores entregaram-se obviamente e cometemos os mesmos erros e acabou acabou por vir ao de cima novamente aquilo que tinha acontecido na taça do Riva até desta vez nós conseguimos empatar no final olhando para a marcha do marcador até podemos considerar que salvámos um ponto mas foram claramente dois pontos perdidos E o que é que isso muda na luta pelo primeiro lugar? Agora duas equipas na frente com dois pontos Fátima e Abrantes e Benfica logo ali atrás ainda faltam novas jornadas como é óbvio mas o que é que isso muda? Essa é a questão sencilla para nós e eu espero que não mude nada porque desde o início desde o início nós somos apontados como uma das melhores equipas como uma equipa candidata eu a semana passada ainda ouviu o Seninho dizer que o Fátima investiu à semelhança dos outros para ser campeão isso não é uma realidade aquilo que dissemos desde o início eu nunca me escudei e estou à vontade para dizer isto porque por exemplo o discurso desde o primeiro dia foi nós queremos ser das melhores equipas queremos jogar bem queremos que e foi o que nos foi pedido queremos que as pessoas de Fátima se orgulhem da sua equipa que representemos bem o clube o símbolo que levamos ao peito e felizmente estamos a conseguir fazer isso e depois aquilo que vier é ganho nós tínhamos a clara intenção de fazer um percurso interessante na taça fomos eliminados à primeira e tínhamos a clara intenção e temos de fazer um excelente percurso no campeonato e estamos a fazê-lo agora eu já o tinha dito internamente não o tinha dito publicamente mas tendo em conta as oportunidades e tendo em conta as incidências deste campeonato e vou dizê-lo porque está a falar entre nós entre nós grupo de trabalho o nosso o nosso pontelo a nossa equipa o nosso grupo não tem vou utilizar aqui o calão não tem estaleca para para lutar pelos primeiros lugares da forma como está temos muitas vezes os mesmos erros somos uma equipa que não tendo pressão competitiva jogamos muito bem somos muito competentes e quando temos essa pressão competitiva a qualidade vai-se naquilo que é que é necessidade de ganhar ontem foi mais uma vez um bom exemplo disso e quando nós temos expectativas mais baixas a equipa responde muito bem joga muito bem por vezes ganha outras vezes não ganha essa é a nossa proposta nós aceitamos os resultados tem é que ser da forma como nós achamos que eles devem acontecer e quando nós temos aquela pressão de estamos a um ponto estamos em cima independentemente depois de de uma decisão ou outra e às vezes acontece também do próprio jogo nas próprias incidências do campo dos diferentes campos onde jogamos às vezes há coisas que também nos custam bastante mas mais que isso é a equipa treme porque é a realidade da equipa treme e não é não é intenção nossa eu assumo isso na plenitude porque tenho sido incapaz de alterar esta forma de abordar os jogos quando estamos mais acima temos feito o nosso percurso estamos bem cientes daquilo que conseguimos até agora fazer mas falta nos subir o degrau seguinte e este degrau seguinte sobe-se com jogos sobe-se a falhar muito como temos feito sobe-se a crescer a nossa equipa é muito muito jovem muito jovem mesmo e depois quando é necessário aquela aquela tal estaleca deste nosso campeonato nós normalmente vacilamos ontem fizemos novamente isso e o tempo tem-nos mostrado que nós não estamos com capacidade para lutar pelo primeiro lugar da forma como queríamos tendo em conta a qualidade do plantel há a qualidade técnico-tática há a qualidade individual há a qualidade coletiva mas falta falta subir mais um grau ou dois para conseguirmos estar a falar de outra forma isto é muito honesto da minha parte e por isso é que estou a dizer também publicamente e a partilhar convosco agora é a nossa realidade também me custa queria falar de outra forma mas se há coisa que nós somos nós grupo trabalho todo somos muito honestos uns com os outros e esta é a nossa realidade vamos trabalhar vamos tentar fazer o melhor possível e vamos tentar fazer pontos tem que ser esta a nossa mentalidade fazer pontos e depois no fim logo vemos claro que se ganharmos mais vezes que os outros vamos ficar melhor classificados mas não pode ser aqui nem de perto nem de longe uma necessidade porque isso está a nos afetar bastante quando dizemos que está a nos afetar em grupo de trabalho naquilo que é componente competitiva só exclusivamente competitiva a nossa pressão é exclusivamente também da tabela classificativa e temos que saber viver com isto a errar a acertar a vencer a não vencer vamos caminhando Gonçalo Carvalho técnico do Centro Desportivo de Fátima e assim fechamos a terceira parte de Hertz Desportivo já de seguida vamos continuar a olhar para a primeira divisão distrital fique connosco Estamos de volta a quarta e última parte desta edição de Hertz Desportivo vamos continuar a olhar para a 21ª jornada primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém em Amiais de Baixo houve empate entre a formação local e o Coruscense igualdade que serve mais os interesses do emblema do Conselho de Santarém que desta forma mantém vantagem relativamente ao Oriense seu mais direto perseguidor na luta pela permanência o Amiense ainda assim não ganha há quatro jornadas sendo que o Coruscense por seu lado isolou-se no 5º lugar e só perdeu um dos últimos 13 jogos vamos para a análise com o Fábio Queita um empate justo na minha opinião com duas boas equipas a fazer tudo para ganhar o jogo mas passando ao resumo foi logo no primeiro minuto com a Ada Cotel do Coruscense num bom remato fora da área mas Guilherme Atento faz uma boa intervenção pois já que lá a primeira parte o Fábio ganhou num lançamento longo característico dele e onde aparece Ada Cotel já a cabecear mas com Guilherme Monteiro a fazer uma excelente intervenção na segunda parte começa logo também no primeiro minuto com Gustavo do meio da rua remata para a boa defesa de João Bernardo aos 70 minutos Ada Cotel no remato ainda longe permite a defesa segurar a Guilherme e na sequência do lançamento Ada Cotel muito perto do golo também mas com Guilherme acender para canto aos 73 minutos aparece o primeiro bom da partida de grande penalidade após falta sobre Guilherme desembargador e Fábio ganhou converte o penalti 0-1 para o cruz 37 minutos responde o Amiense com o Fábio Marques a cobrar e onde aparece Rodrigo Martins sem oposição a fazer o empate e depois só os 85 é um bom remato de Guilherme com o Guilherme a fazer uma boa defesa e assim se encontra ao final do jogo 1-1 Em relação à arbitragem? Relativamente bem não tiveram ganhos de trabalho deram alguns amores mas nada especial Aqui a análise de Fábio Keita a este Amiense um coruchense um na reportagem Ricardo Santos treinador do Amiense disse que a sua equipa não entrou bem mas depois na segunda parte houve uma mudança para muito o melhor Foi um jogo em que não entrámos bem a primeira parte é claramente do cruz claramente tem mais bola teve mais tempo com a bola obrigou-nos a correr mais mas nunca criou assim grande perigo o Guilherme acaba por fazer uma defesa no primeiro lance do jogo mas depois conseguimos equilibrar e conseguimos disputar o jogo tivemos algumas dificuldades em encontrar os timings da pressão mas depois no fim de encontrarmos isso conseguimos equilibrar o jogo na segunda parte tivemos uma reação fantástica uma reação brutal nossa equipa foi muito melhor que a do cruz na segunda parte fizemos mais para chegar ao golo do que o cruz tivemos um ou dois lances com algum perigo acabamos por sofrer um a zero contra a corrente do jogo num lance em que a equipa do cruz nos conseguiu pressionar alto e acabamos por perder a bola em zona proibida e acabamos por fazer um penalti não sei bem se será penalti acabamos por fazer mas nem sei se o fazemos é muito duvidoso acho que não é penalti a minha opinião é que não é penalti o árbitro demorou muito tempo a assinar a assinalar a grande penalidade o jogador do cruz levantou-se rapidamente ficou tudo perplexo mas ele disse que é penalti e claro acho que não é a grande penalidade acabamos por reagir muito bem àquilo que é reagimos da forma que nós queremos para a nossa equipa que é mais duelos individuais ganhos mais capacidade em ter bola maior circulação de bola acabamos por chegar ao golo do empate de forma completamente justa e depois tentámos colocar mais homens na frente tentámos ter mais presença na área mas acabamos aí por partir um bocadinho o jogo e não conseguimos fazer o golo nem sei se criámos mais algum lance de perigo o Cruxense nesse momento tem dois ou três lances que rondam a nossa baliza um deles o Guilherme defende de forma segura mas o Cruxense é uma equipa que em qualquer lançamento em qualquer bola parada é sempre uma equipa muito perigosa faz disso a força deles e hoje penso que foi da única forma que conseguimos chegar à nossa baliza foi através de lançamentos e através de cantos e de livros porque tivemos tivemos muito bem naquilo que é o processo defensivo depois deste jogo vais continuar numa mesa ou é só mais foi só mais este jogo não depois deste jogo a direção já te falou comigo durante esta semana se na semana passada disse que era dois treininhos e o jogo em Abrantes agora posso assegurar que continuarei até a final da época sabendo que o treinador do Amiense ou de qualquer clube está sempre a prazo os resultados é que mandam neste momento temos dois jogos a nossa equipa técnica tem dois jogos tem um ponto uma derrota em Abrantes e um empate em casa com o Cruxense o nosso calendário é muito duro nas próximas jornadas parece que estamos todas as semanas a jogar contra o primeiro classificado que é mesmo assim a semana passada jogámos contra o primeiro classificado na próxima jornada jogámos contra o primeiro classificado temos que temos que temos que trabalhar temos que nos esforçar temos que dar o máximo porque não estamos no nosso lugar provámos hoje que não estamos no nosso lugar mas continuarei a ser o treinador do Amiense até ao final da época ou até a direção entender que o Ricardo já não faz parte da solução e já era o problema não há qualquer tipo de problema de Ricardo Santos o novo treinador do Amiense passamos para Crisanto Silva técnico do Cruxense que fala de um jogo difícil de gerir admitindo que foi dividido Vicente o canal é que faz esta partida depois aqui um empate em M.A.S. 2 difícil de gerir depois de termos estado em vantagem sensivelmente no quarto de hora do fim um jogo difícil um jogo muito dividido em condições climatéricas difíceis acabamos por fazer um gol na segunda parte e deixamos depois o passo que fugir deixamos os três pontos fugir estamos desiludidos por isso mas daquilo que foi a entrega e a atitude dos jogadores não tem nada a apontar um jogo muito aguerrido muita luta conseguimos fazer um golo e não devíamos ter permitido o empate o canal é que faz até este momento é uma análise simples de fazer na nossa opinião poderíamos ter mais pontos muito de mérito nosso reconhecemos isso em alguns jogos noutros jogos nem tanto mas continuamos a trabalhar e a tentar chegar ao domingo em condições de disputar o jogo com a equipa forte hoje foi mais jornada próxima semana vamos trabalhar forte durante a semana para irmos ganhar a todos novos e continuamos o nosso caminho Crisanto Silva técnico do Coruscense e a reportagem da Aertes ainda ouviu Rodrigo Martins jogador do Amiense que falou de um jogo repartido mas referiu que o empate soube a pouco Boa tarde Rodrigo o que análise é que faz após este empate aqui com o Coruscense muito boa tarde a análise que eu faço é que são duas equipas com bastante qualidade apesar da tabela classificativa nós temos bastante qualidade no nosso plantel e foi um jogo dividido foi um jogo repartido eles tiveram não tiveram tanta oportunidade acho que tivemos mais bola mas o que conta no futebol são os golos ficou um gol para cada lado e penso que soube a pouco para nós De Rodrigo Martins para Gerson jogador do Coruscense que disse que o jogo foi bastante disputado e deu a entender que o amiense estava motivado face à recente mudança de treinador Foi um jogo bastante disputado a equipa do Fria que estava sem treinador a tocar o treinador e estavam bastante motivados alguns jogadores que iam mostrar e isso demonstrou que durante todo o jogo foi bastante luta nós não conseguimos implementar o nosso jogo como nós gostaríamos da nossa maneira mas foi bem disputado tivemos o avanço do final e logo a seguir foi uma desconcentração se fomos o golo e pronto é assim Gerson jogador do Coruscense centramos agora agulhas na Moçarria onde Moçarrianse e Torres Novas empataram a um golo é mais um ponto para as contas da manutenção por parte do Moçarrianse que tem mais sete do que o Oriense ainda assim não ganha há quatro jogos período onde soma três empates já o Torres Novas refira-se que chegou a um empate no último minuto está em igualdade pontual com o Samora Correia no sexto lugar a apenas um ponto do Coruscense perdeu apenas um jogo nos últimos sete duelos vamos à análise por António Catarino temos na antevisão do jogo a semana passada que este dia seria um jogo difícil tem pelas características do campo e de forma como este Moçarria se bate aqui em casa e de alguma forma uma equipa que também está ainda à procura de pontos agora que estamos na reta final deste campeonato hoje viu-se talvez por estratégia não sei mas de alguma forma a primeira parte e se bem que não há jogos iguais e não há temos uma primeira parte daquilo que vimos em relação a jogos do Torres Novas anteriormente criámos de alguma forma oportunidades em termos de poder marcar mas no entanto em relação àquilo que podia ser também a estratégia deste Moçarriense acaba por chegar ao intervalo 1 a 0 na segunda parte na segunda parte praticamente não houve jogo obviamente que Moçarria tentou controlar este resultado e à mesma dando a iniciativa do jogo ao Torres Novas que tinha que dar a volta ao resultado e depois tentar gerir e conseguir estes 3 pontos aqui em casa sobre o apito final o Torres Novas chega a um empate de alguma forma em relação àquilo que se passou e no jogo de hoje tendo em conta todas estas situações podemos dizer que tem que ser um ponto conquistado aqui pelo Torres Novas quando na realidade em relação àquilo que se passou durante estes 90 minutos mais certos e sobretudo na primeira parte em que para mim o jogo foi melhor o Torres Novas podia ter vencido mesmo aqui na Moçarria A análise de António Catarino na reportagem Flávio Guedes treinador do Moçarria se não escondeu desalento pela forma como o triunfo escapou à sua equipa Sim seria importante vencer aqui hoje como é importante vencer qualquer jogo agora no último terço do campeonato sim começar por dizer que iniciámos o jogo a tentar perceber ainda algumas coisas que o Torres Novas podia dar para o jogo como por exemplo o posicionamento e as zonas que os médios iam buscar as bolas e naturalmente de uma forma mesmo tranquila nos primeiros 15-20 minutos o Torres Novas teve mais iniciativa e dentro daquilo que era nós não nos afetou nada porque estávamos mais do que preparados para isso e naturalmente dentro desses 20 minutos que a qualidade dos jogadores e do coletivo do Torres Novas que avaliu um ou outro momento que tivemos que sofrer para conseguir tirar a bola a partir desse ali dos 15-20 minutos quando começámos então a perceber como é que era construído o jogo do de Torres Novas começámos então a condicionar e a condicionar de uma forma muito positiva a nossa ativação de pressão estava muito forte e começámos a ter mais momentos longe da nossa baliza começámos então a conseguir construir para o último terço e começámos a ter várias chegadas à baliza do Torres Novas foi pois numa dessas situações conseguimos ali então fazer o nosso gol perto ali do fim da primeira parte e dizer que o fator fundamental para a nossa estabilidade foi o nosso mental aí é que estávamos a vencer o jogo nem era pelo resultado o resultado estava 0-0 e nós sentimos que estávamos a vencer o jogo porque estávamos mentalmente muito mais estáveis muito mais fortes é que acontecesse o que acontecesse nós não estávamos a abalar não tínhamos os jogadores a discutirmos com os outros estávamos muito tranquilos dentro do jogo porque estávamos preparados para isso e temos de estar preparados para saber sofrer principalmente que os adversários vamos encontrar daqui para a frente depois iniciamos a segunda parte e não havia necessidade de mexer a única coisa que havia necessidade era do nosso avançado o Simão fazer um bocadinho mais daquilo que ele sabia que sabe fazer e foi o que começou a acontecer e então começámos a conquistar mais momentos perto da baliza do Torres Novas houve ali uns largos minutos que o Torres Novas nem conseguiu chegar à nossa baliza nem com cruzamentos não havia momentos estavam muito muito havia pouco espaço e os homens da Moça Rio apreciavam na saída da bola exatamente e continuámos bem na nossa ativação de pressão e começámos a pouco e pouco ali durante os momentos a subir umas linhas para ganhar umas bolas mais alto o que deu um desconforto muito grande à linha defensiva do Torres Novas que perdeu bolas parece que estão sozinhos parece que estão a perder bolas sozinhos mas não é a nossa pressão que aí vem e o nervosismo do jogador ter que jogar porque é a linha defensiva é o último momento do guarda-redes e aqui esse nervoso provocou várias bolas perigosas nossas perto da área e durante esse tempo o Torres Novas nunca conseguiu efetivamente chegar lá num lance ou outro nestes largos minutos lá conseguiam chegar ao pé da nossa baliza mas efetivamente não havia grande perigo até os matos que faziam eram por cima completamente controlado pelo guarda-redes depois chegou esse momento que toca aos guarda-redes que é aqueles 5 minutos 10 o guarda-redes de Torres Novas está com muita pressão lá está por causa da nossa pressão onde nas bolas atrasadas falhou muitos gestos técnicos e a bola saiu para a linha lateral e ficava ali perto e nós nas segundas bolas estávamos fortíssimos até que chegámos ao último momento onde e naturalmente os jogadores do Torres Novas começaram a pedir para bombear bolas na nossa área nós conseguimos eliminar todos os perigos uns são mais fáceis os outros mais difíceis até chegar efetivamente nem é no último minuto é no último lance do jogo que é um canto para o Torres Novas e eles fazem o golo dizer que para aquilo que o Torres Novas fez não é descabido fazer nem aqui um golo não é descabido naturalmente nós começaria a estar a vencer até o último lance do jogo naturalmente que pesa-nos aqui um bocadinho não ficar com os 3 pontos mas mas antes da época começar se nos perguntassem se nos 2 jogos que o Torres Novas iríamos fazer 2 empates acho que toda a gente aceitaria para a diferença dos valores e estamos a falar de um histórico aqui do nosso distrital e por isso é perfeitamente aceitável o resultado fica aquele pesar porque lá está estávamos a vencer no último lance do jogo e acabamos por não ficar com os 3 pontos Flávio Guedes técnico do Mussarriense já Eduardo Fortes treinador do Torres Novas admitiu que em termos estratégicos houve reforço da linha defensiva porque o objetivo principal passava por não sofrer golos nós definimos para hoje em termos estratégicos que íamos ficar com mais jogadores na linha defensiva precisamente para garantirmos não sofrer golos tínhamos como primeiro objetivo não sofrer golos e sabíamos que não sofrendo golos desta equipa da Mussarria estaríamos mais perto de conseguir vencer a verdade é que tivemos uma primeira parte em que jogou-se praticamente em meio campo no meio campo da equipa da Mussarria e a única vez que a equipa da Mussarria vem com perigo à nossa área faz gol e isso quer queiramos quer não para uma estratégia que estava definida de não sofrer golos condicionou ali um bocadinho depois conversamos ao intervalo tentamos perceber onde é que podíamos melhorar e estava fácil de ver porque este jogo exigia agressividade exigia muita luta e muita entrega nos duelos individuais e fomos preparando a equipa nesse sentido durante a semana para o que vinhamos a encontrar ninguém foi enganado toda a gente vinha lúcido e consciente das dificuldades que iríamos encontrar neste campo a verdade é que não fizemos tudo o que podíamos para conseguir pelo menos esse primeiro objetivo que era não sofrer golos porque alguém não fez a parte dele ali naquele lance e permitiu numa segunda bola que a equipa do Moçarris chegasse ao golo depois foi muito coração não muita clarividência porque à medida que o tempo ia passando e que as oportunidades iam surgindo e não conseguíamos marcar cada vez os jogadores iam ficando mais ansiosos e como diz e bem acaba por ser um ponto conquistado porque naquele momento do jogo em que já tínhamos cinco homens na linha ofensiva ou inclusive um dos centrais a jogar avançado e arriscamos tudo e fomos felizes conseguimos chegar à igualdade e é um mal menor é um mal menor num jogo em que na minha opinião continuou a dizer esta equipa não nos deixou ganhar em torres novas num jogo bem conseguido da nossa parte em que não fomos felizes na finalização hoje mais uma vez demonstramos que somos superiores a esta equipa do Moçarris mas não podemos é cometer erros que permitam alimentar neste caso o adversário e foi isso que aconteceu com o primeiro gol que aconteceu e a partir daí tivemos que andar sempre atrás do prejuízo e fica muito mais difícil dar a volta a um resultado negativo ainda assim e na segunda parte nomeadamente para tentar também mudar obviamente o rumo dos acontecimentos e por estar a perder fez se não me engano mais substituições e tirou ali portanto alguns elementos aliás logo a intervalo fez portanto uma substituição mas depois esteve sempre com a equipa a perder a fazer substituições isso deveu-se tentar alterar efetivamente alguma coisa para que sortisse efeito já que o Torres Novas continuava a explorar ali os corredores laterais há uma bola do Zé Faria nomeadamente nesta segunda parte que vai ao posto que era quase gol feito mas o que é certo é que muita bola lá na área acabou por não conseguir surtir efeito essas substituições visavam concretamente alterar tudo isto não? Sim era conseguirmos ser mais pressionantes na zona defensiva da equipa da Moçarria com mais homens conseguíamos pressionar mais e conseguimos que a equipa da Moçarria não saísse a jogar e foi isso que nós tentamos nós mudamos também ao intervalo o sistema de jogo passamos a jogar com três centrais porque não justificava termos tanta gente atrás uma vez que a equipa da Moçarria a vencer sabíamos que ia jogar com o bloco mais baixo na segunda parte jogou só com um homem na frente e não justificava termos ali tanta gente então mudamos ali o nosso sistema mudamos também a forma de jogar e tentamos jogar um bocado mais direto porque este campo as dimensões são muito limitadas e não dá para ter a largura que normalmente estamos habituados a ter noutros campos com dimensões mais largas e neste caso aquilo que eu pedi à equipa foi com mais homens na frente tentarmos chegar mais perto para ganhar as segundas bolas e assim conseguimos criar situações de perigo como disse bem criamos ali duas, três situações claras para poder fazer golo mas a sorte não estava connosco também nesse momento porque fizemos tudo o que podíamos para conseguir fazer golo essa bola do Zé Faria por exemplo é uma bola que bate na base do posto por dentro percorre a baliza toda e não entra é infelicidade da nossa parte mas pronto temos que continuar a trabalhar e acreditar que melhores dias virão sabíamos que era importante não perder aqui tínhamos tudo para poder vencer não o conseguimos mas como digo é um mal menor Próximo jogo Próximo jogo agora vamos repousar vamos recuperar também alguns jogadores neste caso o David que ao longo da semana ficou condicionado com uma lesão não vamos ter jogo no próximo fim de semana vai ser jornada de taça vamos aproveitar também para recuperar esses jogadores que estão com algumas limitações e temos aqui duas semanas para preparar um jogo difícil contra uma equipa que a qual nós conseguimos ir vencer mas sabemos que é uma equipa com muita qualidade uma equipa que está à nossa frente neste caso não sei ainda os resultados mas é uma equipa que está à nossa frente na tabela classificativa tem qualidade é uma equipa bem trabalhada portanto sem dúvida nenhuma que vamos ter que estar ao nosso melhor nível para conseguir vencer este jogo com a equipa do Cruxão Eduardo Fortes técnico do Torres Novas próxima jornada desta primeira divisão distrital só a 10 de março uma vez que no próximo fim de semana há quartos de final da Taça Ribatejo mas o campeonato regressa então com o jogo o Chamora Correia Vasco da Gama Abrantes e Benfica Ferreira do Zezer Fazendense Amiense Forense Mação Alcananense Salvaterrense Fátima Musserriense Cartacho Oriense e ainda o Torres Novas Coruxense deixamos o futebol passamos para o futsal liga pela cara o Ferreira do Zezer perdeu diante do Sporting Clube de Braga líder desta competição derrota por 6-2 ainda assim os ferreirenses fizeram o que puderam diante de uma equipa motivada que está empenhada na conquista do primeiro lugar nesta fase regular resultados 16ª jornada elétrico 2 torriense 4 Sporting de Braga 6 Ferreira do Zezer 2 Fundão 2 Leões Porto Salvo 2 Caxinas 3 Belenenses 3 Sporting 6 Quinta dos Lombos 0 e Benfica 16 Candoso 1 na frente o Sporting de Braga 43 pontos segundo o Sporting com 41 terceiro Benfica 33 4º Leões Porto Salvo com 27 5º Ferreira do Zezer Elétrico Fundão e Caxinas todos com 21 pontos 9º Torriense com 20 15º dos Lombos com 14 10º 1º Belenenses tem 11 12º e último o Candoso que ainda não pontuou fica a análise de Xavier Costa comentador da ERTE para esta modalidade uma derrota que entre aspas já era esperada o Sporting Clube Braga está a fazer um campeonato muito, muito interessante como disseste bem é o líder da tabela classificativa e portanto esperava-se naturais dificuldades do Ferreira do Zezer nesta deslocação até ao reduto do Sporting Clube Braga Sporting Clube Braga que a relação entre estes dois emblemas esta semana não se finge apenas ao jogo também Buzuzo atleta que até agora representava o Sporting Clube do Ferreira do Zezer passou a integrar os quadros do Sporting Clube Braga não jogou ainda nesta partida frente ao Sporting Clube Ferreira do Zezer mas se por um lado é um motivo de destaque e de relevo face à boa capacidade de potenciar os jogadores que o Sporting Clube Ferreira do Zezer tem vindo a evidenciar por outro lado não podemos deixar naturalmente de afirmar sem grande margem para dúvidas que é uma perda importante para o Sporting Clube Ferreira do Zezer nesta fase da temporada quanto ao resultado um resultado que longo volume a favor do Sporting Clube Braga mas como começámos por dizer não espanta ninguém que o Sporting Clube Braga vença o jogo em 16 partidas disputadas até o momento o Braga apenas conheceu o sabor da derrota por uma única vez e daí esta belíssima temporada dos arsenalistas que se encontram no topo da tabela classificativa quanto ao Ferreira do Zezer ainda está bem dentro dos seus objetivos embora a margem pontual é mais reduzida e está tudo muito interessante aqui nas equipas que podem ir ao playoff ou nas equipas que ficam fora do playoff ainda que com a manutenção assegurada portanto no que diz respeito ao nono e décimo lugar serão as primeiras as duas equipas que ficarão fora do playoff mas que garantirão a presença na Liga Placar da próxima temporada e entre o nono que é o fundão e o quinto que é o Sporting Clube Ferreira do Zezer são apenas três pontos de diferença portanto muita coisa ainda há aqui a observar nas jornadas que faltam mas para já o Ferreira do Zezer continua indo bem dentro destes oito primeiros lugares da tabela classificativa que dão o lugar ao playoff de apuramento campeão Xavier Costa comentador da Hertz para o Futsal é a altura agora de falarmos de atletismo destaques a cargo de Paulo Saldanha então vamos lá aqui começar por duas provas nacionais que se realizaram neste fim de semana ontem e hoje em Vagos disputou-se o campeonato nacional de lançamentos longos portanto convém aqui só esclarecer que portanto a pista coberta normalmente não dá para fazer os lançamentos longos só o lançamento do peso que é o mais curto e então há um campeonato à parte só para lançamentos e foi tanto já tudo distrital e agora o nacional este fim de semana em Lagos ontem no martelo de 4 quilos e eu vou-me referir aqui praticamente as atletas que tiveram do nosso distrito no martelo de 4 quilos para os escalões sub-18 20 sub-23 e absolutos venceu a atleta Catarina Flor do CAP com 52 metros e 48 e onde Beatriz Miguel do Tomar Atlético foi 4ª classificada com 29 84 já hoje no disco de 1 quilo também para os mesmos escalões a campeã nacional foi Soraya Teixeira do ACM com 37 metros e Beatriz Francisco do Juventude Almançor portanto fez 12º lugar com 22 80 o martelo que ainda está a disputar martelo 3 quilos também para femininos a vencedora ainda não consigo dizer porque a prova está a decorrer no entanto consigo dizer que Raquel Rodrigues também do Juventude Almançor foi décima classificada com 39 92 já o campeonato nacional sub-20 pista coberta que está a disputar em em Braga na vara ontem vara masculina o campeão foi Rodrigo Alcovia do Benfica com 5 metros e 0,1 onde João Polinari dos 20 quilômetros ao Marim foi o quarto classificado com 3 metros e 80 no cumprimento masculino o primeiro foi Marcos Lara do Sporting Clube Portugal também com 7,16 e um quarto lugar para Miguel Costa do Clac com 6,88 já hoje no tribo-salto o campeão que tribo-salto masculino o campeão foi Tomás Figueira do Sporting Clube Portugal com 14,27 e Guilherme Mendonça do Tomar Atlético foi 7 classificado com 12,66 ainda neste campeonato 800 metros masculinos o campeão foi João Brito do Peixão com 1,55 65 e Tomás Nobre do Cartacho foi 18 classificado com 2,00 62 já a nível regional disputou-se este fim de semana em Alpeata o triátil técnico jovem e ontem no sub-14 femininos aliás ontem disputou-se o sub-14 femininos sub-14 masculinos e sub-18 femininos e hoje o sub-16 femininos sub-16 masculinos e o sub-18 masculinos sub-14 femininos ontem primeira foi a RAPL Pessoa dos 20 quilómetros com 1.303 pontos segunda posição para Lara Magalhães do Cartacho 1.247 terceira posição para Carlota Simões dos 20 quilómetros de Salmarim 964 pontos na nona posição ficou Maria Pita do Tomar Atléticos com 823 pontos nos sub-14 masculinos o primeiro foi Gustavo Fialho do Cartacho 1.309 pontos segunda posição para Miguel Henrique do CLAC 921 e na terceira posição Salvador Duarte do Águia de Alpeça com 837 sub-18 femininos a campeã Suayana Teixeira do Alcanena com 1.251 segunda posição vice-campeã Luna Rodrigues também do Alcanena com 1.239 pontos terceiro lugar para Sol Soares de 20 quilómetros 1.209 pontos na sexta posição ficou Inês Saldanha do Tomar Atlético com 1.016 pontos e na sétima posição Raquel Lopes do Tomar Atlético com 932 pontos portanto nas provas 2 sub-16 femininos Prendeira Laura Agostinho do Sporting Abrantes 1.894 pontos segunda posição para Laura Reis do Fátima 1.397 terceira posição para Lara Saraiva do Colaco em troncamento 1.276 pontos décimo terceiro lugar para Clara Franco do Tomar Atlético com 848 pontos décimo lugar para Maria Leonora Barreira do Tomar Atlético com 556 sub-16 masculinos primeiro Gabriel Ribeiro do Fátima 1.543 segunda posição para Rafael Martins do Cartage 1.518 e terceira posição para Luís Vivi do Claco em troncamento 1.430 pontos e finalmente nos sub-18 masculinos o primeiro foi Rafael do Buef do Fátima 1.579 pontos segunda posição para Guilherme Mendes dos 20 quilómetros ao meio em 1473 e a terceira posição para Tomás Mendes do Tomar Atlético com 1.155 pontos e quanto a atletismo este fim de semana foi o que aconteceu não esquecer que no próximo dia 3 de março sem tomar mais uma edição uma quadragésima das três léguas do Nabão e com inscrições abertas ainda não é Paulo? Exatamente as inscrições ainda estão abertas durante esta semana portanto quem se sentir com capacidade para fazer os 15 quilómetros num percurso magnífico está à vontade e entrar em contato com o Calma e será aceita a inscrição com certeza Paulo Saldanha aqui com os destaques do atletismo e já na reta final desta edição de Herde Desportivo vamos olhar para o triátilo com Paulo Catarino Boas notícias para este fim de semana sobre o triátilo português aquilo que se passou este fim de semana na Nova Zemândia na longícula de Nova Zemândia com a taça do mundo de triátilo a dar realmente o sonho e os quatro triatletas portugueses continuam realmente a sonhar com a presença nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024 e não fosse ontem na prova de estafetas mistas a medaia de prata alcançada por Ricardo Batista e Maria Tometo do Lamentação de Torres Novas e também com Vasco de Laça e Melani Santos do Sport Lisboa e Benfica a complementar esta equipa de estafetas mistas que brilhantemente alcançou a medaia de prata nesta prova de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 bem longe portanto daqui de Portugal estes atletas estiveram muito bem a portarem-se ao nível bem elevado em termos competitivos e a conseguir um excelente segundo lugar portanto nesta prova que abre e continua abraçando o sonho olímpico para estes atletas também no sábado aliás sim no sábado disputou-se portanto na madrugada disputaram-se as provas individuais o quarto lugar alcançado por Melani Santos do Sport Lisboa e Fica o décimo sexto lugar por Maria Tometo na prova individual foram também dois bons resultados para o ranking individual olímpico enquanto que Ricardo Batista com o décimo terceiro lugar também a pontuar e a subir no ranking olímpico individual estamos pronto a aproximarmos dos Jogos Olímpicos e os atletas estão desta forma portanto a prometer e a desejar estar presentes em Paris 2024 ainda sim ainda na sexta-feira de manhã o atleta belga que portanto representa a organização de Torres Novas Harry Van der Plank esteve numa taça africana no Egito e venceu categoricamente esta taça pelo regresso às competições europeias depois do bravo acidente que ele sofreu portanto há cerca de um ano atrás portanto boas notícias do triatlo português triatlo internacional com os atletas do clube são de Torres Novas abraçados ao sonho de Paris 2024 Paulo Catarino aqui com os destaques das últimas horas dos últimos dias relativamente ao triatlo e assim finalizamos esta edição de Hertz Desportivo o desporto irá regressar nomeadamente o hockey em patins nesta quinta-feira dia de Liga dos Campeões o Sporting de Tomar irá receber os espanhóis do Leida será o cair do pano para a formação na Bantina no que esta competição de clubes diz respeito depois no domingo tarde desportiva conduzida por Paulo Pereira campeonato de Portugal em destaque também o hockey em patins uma vez que o Sporting de Tomar joga precisamente no domingo nós Hertz Desportivo iremos voltar na próxima segunda até lá tenha uma excelente semana excelente semana excelente semana excelente semana excelente semana